Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma folha, sensacional Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Dá uma sentada, 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 uma sent Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi e hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma fome sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Mãe, tchau Mãe, Peguado Mãe, Peguado Mãe, Peguado Quem evento Mãe, Peguado E do